O que eu gostaria de focar aqui é num aspecto que eu entendo fundamental. O aspecto fundamental é que eu vou focar na lei de informática, tem outros processos que foram questionados, e vou focar na lei de informática, primeiro dizendo que a lei de informática possui 25 anos. Há 25 anos, a lei de informática fomenta o desenvolvimento científico, tecnológico, industrial das TICs no país, e isso nunca havia sido questionado. E agora, que nós temos mais de 100 mil empregos, mais de 20 mil empregos na cadeia de pesquisa e desenvolvimento, a gente vê um processo desse acontecendo. Isso é de uma gravidade muito séria, é muito grave isso. E aí eu vou focar nos aspectos de todos os benefícios que a lei de informática trouxe para o país. Vou falar das questões meritórias da lei de informática. Um primeiro benefício da lei é que a lei, ela dá um incentivo, mas as empresas foram muito além do benefício dado. Então, hoje, as empresas do setor eletroeletrônico, beneficiadas pela lei de informática, elas faturam mais de 100 bilhões de reais, de 107 bilhões de reais, dados de 2005, 2015. Desse total desse faturamento de 107 bilhões de reais, são incentivados, ou seja, recebem os benefícios da lei de informática, 46 bilhões de reais. Ou seja, é uma lei que estimula 46, mas as empresas vão além e gera um adicional de faturamento e de giro econômico da ordem de 60 bilhões de reais, totalizando, então, o faturamento de 107. Além disso, tem um faturamento relacionado à indústria de software de quase 2,5 bilhões de reais, de serviço tecnológico de 2 bilhões de reais, e outras receitas na ordem de 56 bilhões de reais. O que a gente considera relevante na lei de informática é esse aspecto dela fomentar desenvolvimento econômico. Nós incentivamos 46 bilhões de reais, mas a indústria supera as expectativas e gera uma geração de riqueza no país de 107 bilhões de reais. Em termos de distribuição do faturamento desses bens, nós temos 28% dos bens incentivados são relacionados a microcomputadores e tablets, 38% dos bens incentivados são a indústria de celular, e todas as demais indústrias beneficiadas pela lei de informática representam 34% da receita incentivada. Do ponto de vista do impacto nacional, nós temos uma distribuição das empresas beneficiadas pela lei de informática em todo o território nacional, na região Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, no Norte nós não temos por causa da prevalência da Zona Franca de Manaus. Eu coloquei o gráfico que indica aí, por exemplo, em São Paulo existem 208 empresas beneficiadas pela lei de informática, Minas Gerais 70 empresas, Bahia 16 empresas, Santa Catarina 74 empresas, Rio Grande do Sul 54 empresas, Paraná 78 empresas beneficiadas pela lei de informática. A distribuição do faturamento dessas empresas conforme as diferentes unidades da federação. E também, e muito importante, o investimento em pesquisa e desenvolvimento, que também é distribuído, porque a lei assim obriga. Existe uma obrigação, deputado Bonserro, na lei, de que as empresas beneficiadas, elas têm que investir recursos em pesquisa e desenvolvimento. E esses recursos, existe obrigação de distribuição regional. Então, por isso que a gente vê a criação de centros de pesquisas na região Norte e Nordeste, decorrentes, Nordeste, desculpa, e Centro-Oeste, decorrentes das obrigações que existem de investimento em pesquisa e desenvolvimento decorrentes da lei. Um outro aspecto importante é que a lei, ela obriga o desenvolvimento tecnológico, investimento em pesquisa e desenvolvimento, e esse investimento gera um segundo spin-off, gera um segundo benefício. Então, 7,4 bilhões de reais são em produtos desenvolvidos com tecnologias nacionais. Ou seja, aquele investimento em pesquisa e desenvolvimento, que é obrigatório da lei, gera o desenvolvimento de produtos e tecnologias 100% nacionais. gera soberania tecnológica do país. Então, nós temos hoje, em produtos que são desenvolvidos com tecnologia nacionais e que recebem certificado de tecnologia desenvolvida no país, de acordo com a portaria 950 do Ministério, nós temos 7,5 bilhões de reais de faturamento decorrente de tecnologia desenvolvida no país. A lei de informática também gera muito emprego, como eu já mencionei. Nós temos, dados de 2015, mais de 130 mil postos de trabalhos diretos, isso houve uma queda devido à crise recente, o país tem passado crise econômica recente, mas gera, com certeza, mais de 100 mil empregos diretos decorrem da existência da lei de informática. Um aspecto muito relevante é que, dessa geração de emprego, nas indústrias em geral, 20% dos empregos possuem nível superior completo. Na indústria que recebe o benefício da lei de informática, nós temos 34% dos funcionários são funcionários com nível superior. Então, os empregos que são gerados pela lei de informática são empregos qualificados, são empregos que têm uma melhor qualificação, melhor qualificação tem melhor renda, é um outro benefício da lei de informática. Parte desses empregos são, dos 34% dos empregos gerados com nível superior, nós temos 7% dos empregos, que são empregos que são diretamente relacionados a atividades de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos, do ponto de vista de perfil da força de trabalho, os empregos diretos e indiretos gerados só na atividade de pesquisa e desenvolvimento, nós temos mais de 17 mil pessoas trabalhando na geração de conhecimento tecnológico no país. E nessa percentual, vocês olham que 3,4 dos empregos gerados na pesquisa e desenvolvimento são empregos com nível superior, ou seja, com a qualificação mais elevada. Um outro aspecto da lei, que é relevante, como mencionei, a lei dá um incentivo, as empresas vão além, e o incentivo hoje dado pela lei de informática para a cadeia industrial resulta num investimento do poder público da ordem de 5,2 bilhões de reais. Esse investimento que é feito gera uma arrecadação hoje, dados de 2015, em IPI, PIS, COFINS e ICMS, de 9,38 bilhões de reais. Então, além da geração de emprego, além de superar a atividade econômica, não ficar restrita só no aspecto relacionado à atividade incentivada e além, a arrecadação é maior do que a desoneração que é feita. Então, a gente desonera do IPI 5,2 bilhões de reais, mas a arrecadação em IPI, PIS, COFINS e ICMS é de 9,38 bilhões de reais. Então, é uma lei que a gente considera superavitária. Ela aumenta a arrecadação em 4,18 bilhões. E a gente está falando aqui só dos tributos indiretos. A gente está falando dos tributos diretos. A gente está falando de imposto de renda, a gente está com contribuição social para o lucro líquido, a gente está falando desse tipo de tributação. A gente está falando só dos IPI, PIS, COFINS e ICMS. E aí, isso que vem acontecendo há 25 anos, com todo esse benefício que é gerado, de repente, recebe um questionamento da Organização Mundial de Comércio. Esse questionamento é relacionado, primeiro, ao tratamento tributário diferenciado que a lei dá, mas não dá hoje, dá há 25 anos, entre bens fabricados no país e bens importados. Esse tratamento tributário é um tratamento que faz com que os importadores não possam se habilitar ao regime atual. E os importadores, por exigências que existem de obrigações de processo produtivo básico aqui no país, eles também não conseguem cumprir as etapas de manufatura do Brasil. Vale destacar que a OMC não considera que é ilegal o país dar incentivo para que determinada etapa produtiva seja realizada no país. O que está sendo questionado é a forma como o incentivo está sendo dado, que está sendo dado no produto final. E também é questionado a indução, a terceirização de etapas que são feitas aqui no Brasil. Então, hoje, o que está sendo discutido na OMC é que você tem, por exemplo, um celular que é fabricado no país e tem um celular que é importado. O celular que é fabricado no país, ele possui os benefícios da lei informática e o celular que não é importado, ele não teria esses benefícios e nem teria como se habilitar a ter esses benefícios. Essa é a discussão central. O Brasil tem argumentado que o processo tributário no país, no final, equilibra isso, quando você exige a incidência tributária no país, você equilibra esses incentivos, mas a OMC ainda tem entendido que esse benefício não estaria aderente aos tratados a que o Brasil é signatário. E, para concluir, dentro do prazo que a gente combinou, deputado, a gente dizer que a gente vem trabalhando já na perspectiva de que alguma mudança pode ter que ser realizada em decorrência do processo da OMC. Nós temos um conjunto de alternativas já discutidas dentro do Ministério para a nossa eventual mudança na OMC. Tivemos agora, no mês de novembro, a divulgação para as partes, não foi uma divulgação pública, para as partes do relatório intermediário da lei. Em função desse relatório, já são apontados a necessidade de alguns ajustes. O Brasil fez alguma argumentação ainda pontual sobre alguns aspectos técnicos daquilo que estava no relatório. Estamos discutindo dentro do governo o eventual recurso à OMC. E a gente começou, vai começar um diálogo aberto. Eu convidei a Abine para tão logo esse relatório se torne público, a gente comece uma discussão de como vamos implementar alterações que sejam eventualmente necessárias. Mas, com um aspecto que é fundamental, preservando todas as conquistas que a lei de informática trouxe no nosso país. Nós temos hoje, mas volto a frisar, esse aspecto importante que o Congresso Nacional tem que nos apoiar, deputado Pancela. Nós temos mais de 100 mil empregos gerados no país. Nós temos um PIB desse setor que é superior a 100 bilhões de reais. Nós temos mais de 15 mil pessoas trabalhando em pesquisa e desenvolvimento decorrente dessa lei. E isso é um patrimônio do país que foi construído por mais de 25 anos. Então, a gente tem que lutar para preservar isso que nós conquistamos.